Feliz Natal! Hoje nós vamos abrir os nossos presentes de Natal. Como diz aqui em Portugal, as prendas natalinas. Eu sou a Mari. Eu sou o Mu. Eu sou o Valentim. Vem com a gente. Galera, então chegou o Natal, hoje é dia 25 de dezembro, né? A gente comemora o nascimento de Cristo. Na verdade, assim, não tem uma data específica, mas mundialmente. Ficou dia 25 de dezembro. E esse é o nosso maior presente. Esse é o título, né? Que hoje é o dia de presença de Natal, mas pra gente o nosso maior é Jesus, né? Com certeza. O maior é o melhor presente. Inclusive, a gente quer agradecer muito a ele, porque esse ano não foi um ano fácil pra gente. E realmente a gente pôde sentir o seu amor, o seu poder sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, das nossas pessoas, dos nossos amigos, ensqueridos e tudo mais. Foi um ano, assim, da provisão de Deus realmente, né? Sim. E como hoje o tema é presente, né? A gente já falou o nosso maior presente, mas também, como a Maria falou, esse ano foi um ano de novidades, de conquistas, mas a gente também comprou vários presentinhos, várias prendas natalistas, como dizem que Portugal é prenda, não é o nosso presente. E vamos começar a abrir nossos presentes. Gente, esse vídeo não é pra ostentação, esse vídeo não é pra falar, porque tanto é, que tudo, literalmente, tudo que a gente comprou foi em promoção. Aqui em Portugal tem muitas promoções. E ganhado algumas coisas. Algumas coisas ganhamos. Vocês vão descobrir, vocês vão descobrir. E o primeiro presente vai ter que ser da Valentina, né? Porque ela tá muito ansiosa do presente. Esse presente, será que é da Valentina? Ó, a gente vai agradecer, então, a Bisa Flor. E, ó, porque foi ela que mandou pra Valentina, esse presente lá do Brasil. A gente, ela mandou o dinheiro, a gente comprou aqui. Então, vamos abrir? O papai te ajudar a abrir, tá? Olha, deixa eu mostrar pro pessoal, mostrar pro pessoal. Tudo que ela queria, gente. Ela queria uma boneca que falasse, né? Faz barulho, ó. Ó. Deixa eu só mostrar aqui de novo pro pessoal, ó, filha, ó. Meu Deus. E aqui vem também pra de comidinha, pra ela comer. Você viu o que vem aqui, ó? A gente vai abrir, não posso pra gente mostrar todos, tá bom? Você gostou do primeiro? Então, vamos falar com a Bisa. Ó, que dá, Bisa. Eu amei. Eu te amo. E, ó, agora eu quero ter uma surpresa pra Mari, porque a Mari queria, porque queria um presente, né? Ele tava passando, tava passando. E hoje eu comprei um presente pra Mari. Já, filha? Não, não é, sim. Tá aqui atrás, escondida. Olha, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu espero muito que ela goste. Ela tá escondida. Ai, porque era do vizinho, falou que era do vizinho. Eu falei que era do vizinho pra tentar esconder dela. Tá aqui. Eu só me diria. Você viu o que era? Pelo nome aqui, dá pra saber que é um calçado. Um calçado. Agora sim, gente. Eu dei várias diretas e indiretas. Já deixei salvo do Dona Shein. Já deixei todas as diretas pra ele. Vamos ver se eu acertei, né? Foi gostoso certo, Valentina. E, ó, esse presente aqui... Ai! É o presente da Bisa Flor e da vovó Margot. Que linda! Olha! Uma bota! E tem o salto alto. Ah, o salto alto. Salto alto da Valentina. Linda. Amei. Então, essa aqui foi da Bisa Flor. Filha, cuidado pra trocar na árvore. Vai na árvore. Da Bisa Flor e da Margot, tá? Deixa eu por aqui. E eu peguei numa super promoção. Porque hoje... Na verdade, eu comprei ontem, né? Dia 24. Então eu peguei as lojas meio que... Em salto pra poder... Meio que vender tudo. Aqui mesmo? Aqui é o nada. Na verdade, essa é uma rede de calçados que chama... Tá ali, ó. Guimarães. Tem em todos os pontos que é lugar. Uma pessoa da fábrica que eu trabalho falou assim. Olha, vai nessa loja. Esse lá é barato. Eu cheguei lá tudo pela metade do preço. Então, tipo, foi perfeito. Realmente. Até aquela boneca da Valentina, acho que a gente não falou. Aquela boneca, tipo... Acho que eu tava o quê? Menos da metade do preço? 60% de desconto, galera. Era 25 euros. Eu só paguei R$9,99. Então, assim, absurdamente barato. A gente esperou muito pra fazer essas compras, né? E olha, que legal. A gente tem nosso saco do Pai Natal. Do Pai Natal. Papai Noel no Brasil. Pai Natal aqui em Portugal. E o primeiro que a gente tá aqui, ó... Tem que ser, né, gente? Ele que foi atrás de tudo, né? É o meu presente. Que foi a Valentina e a mamãe que me deu. Só que assim, gente... Esse presente... Ele já sabe o que é. Então... Eu sei o que é. Mas, olha... Eu comprei faz, eu acho que o quê? Um mês? Foi na promoção da Black Friday. E eu nunca... Eu daquei. Eu tava aqui. Nem abri. É uma roupa. Eu daquei. Mas eu toquei você, tá vendo? Adorado, adorado. Olha aqui. Olha aqui, pessoal. É uma camisa da Spring Street, uma marca americana. Ela é bem old school. Só que é o meu tipo de coisa que eu gosto. Meio skatista. E essa aqui também foi da Black Friday. Como a gente falou da Black Friday, é mais barato. Para o meu pedido. Literalmente. Deixa eu contar uma coisa. E como o seu Murilo é uma pessoa muito difícil de ter presente, tudo bem que eu sou. Só que assim, eu já vou deixando as coisas que eu gosto, eu vou falando. Ele não. Ele tem que provar, ele tem que pegar, ele tem que ver. Sentir uma pegada lá. Então, gente, é aquele tipo de pessoa que não compra nada disso pela internet. Diferente, né? Eu não compro roupa e tênis, eu não compro nada pela internet. Não sei tipo Nike, a disco, que você sabe que é o modelo que você gosta, o modelo que você gosta. Mas se não, eu não compro. E a roupa eu tenho que experimentar. Mas isso é coisa pessoal minha, gente. Então ele que escolheu. Eu escolhi e a promoção. Ele estava de R$ 49,90 por R$ 19,90. Então, melhor ainda que economizar. Muito bem. Agora vamos ver. Vamos achar aqui. A melhor coisa é rasgar a presente, né? Eu gosto de rasgar a presente. Esse aqui ela já sabe. É o homem do chão que você vai se ajudar. A cuidar dele. A cuidar dele. Gente, sabe isso aqui? Aquele tipo de brinquedo que você dá e depois se arrepende? Porque olha isso. Na verdade, esse presente, ele tinha sido uma troca, tá? Porque a gente não estava achando a boneca, estão em conta. Ela viu o que falava e falou que seria no lugar da boneca que fala, né? Ó, vamos guardar aqui. Depois você brinca. Esse aqui foi doido para a minha promoção, não vou lembrar o preço. Mas foi mesmo em. Chegou no mercado, ela falou, papai, eu quero. Eu troco pela boneca que fala. Falei, tem certeza? Tenho, comprei. Passou dois dias que era a boneca que fala. Parado de falar. E eu tenho caso na família, que a minha irmã já ficou até doente. de causa da boneca que ela queria e minha mãe teve que, na época, adotar dinheiro. Fazer um monte de coisa para poder comprar a boneca, porque a minha irmã ficou até doente de causa da boneca. Então eu falei, vamos comprar. E como foi a Visa que mandou dinheiro, então ela agradeceu, obrigado, Visa, porque você salvou, né? Vai que acontece alguma coisa. E agora um presente pequeno aqui, ó. Deventador. Será que é seu? É esse. É mais um da Valentina, gente. Só o seu? Você ganhou muito presente hoje, não ganhou? É, eu vou te falar. O que é isso? Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tudo ela queria, né? Ai, meu Deus. Olha só, deixa eu mostrar para o pessoal antes de você passar a arte. É uma moletinha da LOL Surprise, porque a Valentina ama a LOL Surprise. Olha a hermosa também aí, pessoal. E aqui é uma latinha. É tipo um estorginho, bem bonitinho, ó. É uma lata mesmo. E elas aqui, gente, é o quê? Chocolate. Deixa eu ver. É chocolate. É uma bolinha, porque tem a cara que ela gostou muito, né? Porque ela está rematidando. Ah, porque era alguma outra coisa. Entendeu, né? Eu tenho outro presente dentro. Eu tenho pó feliz. Ó, só que esse aqui é uma latinha legal, porque ela pode levar a pequenininha, né? Uma molinhadinha, sua bolinha, né? Olha, 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 olha. A cara de ser toda feliz. Mostra o próprio presente. Vamos pegar aqui dentro. Agora é esse aqui. Será que é da mamãe? Papai? Quem é esse aqui? Da Antonella, da Bob. De quem? Da Antonella. Gente, é da Antonella. Que é a nossa princesa que está chegando, porque talvez a gente está grávida, né, paixão? E, lógico, ela não poderia ficar sem. A mamãe quer abrir, mas tem que ser devagar. Olha, que lindo. Vamos mostrar? Vamos mostrar? Vamos mostrar, pessoal. É um cabaleão, gente. Que lindinho. Olha, tem um peitão. Essa aqui é da Antonella. Isso aqui é um chão caro. E, olha, você vai desesperar. Docezema. Ganhou uma boneca que fala e quer o da Antonella. Vamos trocar? Você dá a sua boneca para a Antonella? Claro. Galera, eu comprei esse aqui porque dá para pendurar até na caminha aqui. Eu tenho... Acho que é no carrinho. No carrinho, na caminha, enfim. E é coisa de bebê, né? Então eu comprei, achei super fofinho. Que tocava música, também estava na promoção. Porque a gente foi um dia no mercado, ela estava fazendo a pena de desconto. Então eu falei, vou aproveitar, vou comprar. E daqui para daqui é para três meses. Então já dá para brincar, para pôr na boca, morder. Porque essa aqui pode. A gente vai ajudar ela, né, meu bem? Eu era o que eu queria mais usar a mamãe, né? Aquele ali, mamãe. Também ia ser. A mamãe ganhou dois, vai ganhar dois presentes. Para quem não achou que ganha nenhum, vai ganhar dois. Porque foi assim, gente, a árvore foi enchendo de presente da Valentina, do papai, isso aqui. E o meu, ó, até não estou nela. O dela veio primeiro. Ah, esse aqui veio primeiro. Foi primeiro, é? Foi. Então vamos ver. Ó, esse aqui tem que ser devagarzinho, que não pode rasgar isso. Isso aí... Tá, calma aí. Agora é minha vez. E galera, se você está curtindo esse vídeo, comenta aqui embaixo. O que vocês ganharam de presente de Natal? Ganharam alguma coisa? Não ganharam nada? Ganharam a famosa meia? O que vocês estão achando por presentes? Estão sendo bons, sendo legais? Crianças também, né? É, brinquedo, e para adulto é roupa, né? A Mari queria muito que ela goste, espero que ela tenha gostado. E vamos ver quem é essa loja, quem ela gosta. Nossa, gente. Mas peraí. Essa aqui é uma latinha de troca. Olha a Mari que não pega a nota já. Não, queria, não tem valor. Não, aqui não tem valor. Isso, vamos tirar. Tá aparecendo o outro no calçado, tá? Esse aqui é o doido dos calçados. Adoro o tênis e tal. Então acho que ele está retribuindo, né? Não é possível, né? Vamos ver. Olha, que linda, gente. Estou na moda. Olha, para quem não tinha nenhuma, agora vai ter duas. Duas. Realmente, gente. Aqui, usa muito bota, tá? Aqui quando chove, precisa estar de botas, então você fica com o pé todo molhado, né? Essa aqui é o cano um pouco mais alto, mas o zíper lateral vem até embaixo, tá? É mais fácil para eu colocar. Tem esse detalhezinho aqui que é meio chique, né? De amarração. Tá bom, né? Tem um cadarço também que é de, entre aspas, assim, para você fazer um charme, né? Tem dois. Cara, eu gostei, eu achei muito bonito essa bota. Também eu tenho um saltinho, né? Para ficar um pouco mais alto, para dar aquele charme também no inverno. Gostou? Aprovado. Acertou. Quando eu olhei a primeira, eu ia reclamar, gente, porque assim, né? Eu não tenho nenhuma aqui agora, não pude trazer nenhuma. Mas eu queria uma dica mais alta, era a minha prioridade. Lógico que eu quero uma dica no baixo, mas é a minha prioridade. Eu já pensei, vou dar duas, né? Uma baixa, uma nela. Era a dica no alto, porque assim, várias vezes você pode chegar com o pé molhado nos lugares quando chove, não tem como, é que a chuva vem com o vento. Então aqui, ou você usa bota, ou você usa tênis, tipo de loninha, né? E aqueles tênis que você passa um pano e que não é de tecido, igual a gente usa maior que não seria lona, seria também um tênis de couro, né? Eu só uso o Air Force, que é de couro. Então, assim, você pode molhar, pode, mas não vai estragar. Não vai ter permeável, então é legal. Muito bem. E agora tem um presente surpresa, que a Valentina não sabe. Eu sei. Não tá aqui? Não tá. Não tá vindo do sapo. E agora? Não sabe? Eu sei. Então, tem uma coisa ali. Vem aqui com o papai. Vai lá ver. Sobe ali. Vai lá ver. Ó, mas não pode pegar com força, não estraga a árvore de Natal. Dá uma olhada nas bolas de Natal, tem uma coisa diferente por aqui, assim. É uma bola diferente, especial. É uma bola. É uma bola, essa daí. Lembra que eu falei que era uma bola de Natal? Gente, ela se esloca a boneca, e eu falei pra ela que é só uma bola de Natal. Não é. Não é. Eu acho que ela é de pôr na árvore. Não é, porque eu vi uma toleta, porque eu vi um leaf. Você viu o zíper? Você viu o zíper? Para coletão lá. Então, é, você vê o zíper. Você acha que não deve ser de chocolate, igual essas bolas que a gente comprou? Não, né? Olha, pessoal. A tia não viu na árvore. Ah, aquela lá era de chocolate. Ela queria muito uma LOL Surprise, ela não viu. Sabe quem te deu essa LOL Surprise? Tem, minha avó. Não. A tia Mamarinda. Como que fala? Eu vou abrir na tia Mamarinda. Eu te amo muito, muito, muito. Então, ó, vamos abrir. Pega aqui. É a primeira vez que eu vou abrir uma LOL. Eu acho que eu não vou abrir uma LOL na minha vida. Aqui é a bolinha. Eu já abri. E é que é uma LOL, né, gente? Porque assim... Ó, vem vários saquinhos aqui dentro. Eu já abri. Aqui tem um adesivo de uma menininha. Vamos lá, pessoal. Será que é ela? Não, não mata. Vai ter que colar alguma coisa. Gente, tem um monte de saquinhos, ó. Eu nunca vi. É, a LOL é assim. Ele nunca viu, mas a gente sempre assiste, né, filho? Então, vamos dar um corte. Já volto com o presente feito. Gente, voltamos antes de dar o corte, porque já achei que vi bem. Ó, fez o primeiro que é a Valentina. Montamos a LOL. Vem bastante coisinha, gente. É muito fofinha. Deixa eu botar o pessoal bem de perto aqui, ó. E dá pra te apertar. Ó, vem... O que que vem? Vem a LOL, essa toquinha, a blusinha, a saia, essa... Dois sapatinhos. E aqui vem o... O que que é isso daqui? Ah, parece um sorvete, né? Parece de consorver. É uma carneca de milkshake. E aqui seria uma coisa de bebidinha, ó. Temos na dúvida se é uma bebida ou se é uma mala. Mas é a primeira LOL da Valentina. Então, ó... Vou até pegar aí pra gente, pochão, aquela malinha. Vai, ó. Olha só. Já dá pra colocar aqui dentro, pra você... Como se for querer brincar, ó. Aí. E a gente esperou tanto por essa LOL, porque ela pedia muito, porque ela viu alguns vídeos, né, na internet e tal. Só que tem muitas peças pequenas e ainda não tem muito cuidado. Então, mas você não teste essa primeira LOL, né? E aí, galera, aqui também a LOL também é cara. No Brasil a gente sabe que é muito caro, mas aqui também é caro. Então, eu agradecer a minha irmã, né? A tia Marina, que te deu de presente de Natal, né? Então, obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus pode te dar mais e mais. E pra quem não sabe a história dessa LOL, né... Aliás, algumas pessoas estavam acompanhando. A gente colocou nos stories lá no Instagram. A gente sempre coloca algumas coisas no nosso dia a dia, assim, e tal. A gente chega no mercado e a gente não tá lá atrás de LOL. A gente só tava vendo com a quesa. Os preços, essas coisas, só pra gente ficar a par de tudo. E tinha dois, tipo uns lixês, né? De papelão, assim, com essas bonecas numa super promoção. Eu nem tinha visto o preço. Eu nem olhava mais, porque nunca tava em promoção na LOL. Nunca, nunca fica. Aí ele viu, tava quanto, mano? Gente, o preço, e varia, tá? De 17 a 20, 25 euros. Depende do modelo, depende se é uma edição especial, limitada. Porque a LOL tem o universo de... E desculpe, foi a Mari pela Mari. Ela via muito desenho, então ela queria muito, muito, muito. Então a gente começou a pesquisar preço e falou, meu... 20 euros com uma bonequinha, cara, né? A gente foi, chegou lá, tava por... De 19, de 18 euros, por 6,99. Gente, é muito barato. Muito barato. Só que ele já foi com a expectativa meio baixa. E eu já falei assim, não, não tem mais. Por que você não via mais? Não tinha mais as bolas. E eram dois potes, vamos dizer assim. Um de cada uma. E tava tudo vazio. Aí eu falei, não, não é possível. Aí eu falei, não, Deus, a gente veio até aqui e... Gente, aí eu ergui o negócio de papelão e tinha algumas caídas ali. Caiu atrás, assim, por trás, achou que alguém foi pegar na hora e caiu pra trás. E aí tinha, a gente conseguiu pegar e foi assim, foi Deus, gente. Foi abençoado. Porque é uma coisa que ela muito queria. Então assim, esse Natal tá sendo bom pra ela, porque ela queria o quê? Uma boneca? Que falava, ela ganhou. Queria uma LOL, ela ganhou. A Mari queria a bota, deu tudo certo. E foi o que foi a Mari, quem comprou a gente esse ano, sabe? Foi um ano de mudança, ano de transição. Veio a gravidez. Então assim, as coisas a gente foi conseguindo, a gente foi assim, tinha no mercado uma loja promoção. 50%, 70%. Eu fui, eu queria uma camisa nova, de... Porque pra quem não conhece meu sol, eu andava de skate, eu gosto de me vestir mais molecão. E eu gosto desse tipo de camisa mais xadrez, mais larga. E aí tava na promoção metade do preço. Então assim, tá tudo meio que dando certo, né? Então, espero que... Ah, e assim, né gente, a gente quis fazer esse momento especial de presentes, por quê? A gente veio sem muita coisa. Sim. Sabe? Sem muita coisa nossa. Então assim, ela sentiu bastante, a gente conseguiu trazer, assim, bastante coisinha dela na mala. Só que assim, a gente veio sem muita coisa. Então a gente escolheu mesmo assim, a AD das coisas, que realmente já vinha vindo de algum tempo já, pra que a gente pudesse trazer pra esse momento, né? Pra ficar uma coisa assim, realmente pelo que a gente quer, pelo que a gente tá precisando. Me rancor, né? E agora, ó, o último presente do saco. Sim, será? Você já ganhou um monte? Deixa eu pôr ela ali. Meia dedinho a tato. Meia dedinho a tato. Ó, mas você já ganhou o Baby Shark, a boneca que fala, a LOL, a maleta da LOL. E agora acho que deve ser da um tonela, né? Não é mais difícil. E o papai, o papai só ganhou um? Mãe, deve ser meu. Deve ser meu e o papai só ganhou. Ó, quem te deu presente? A tia mamarina te deu presente. Avisa pra boneca. Avisa te deu pra boneca. A mamãe e o papai te deu a LOL e o Baby Shark. Não, o Baby Shark, né? É. Não, a maleta da LOL. Ah, tá. Quem te falta? A vovó Margot. Então, é que é o meu. Tem mais um presente da vovó Margot. Você vai rasgar, vai quebrar a embalagem, ó. Dá pra tirar esse aí, dá pra ela. Mas vai só tirar aqui o LOL. Ela tem outra LOL. Outra LOL. Não, outra LOL. Gente, ela também tem uma LOL em quatro horas, ó. Devagar, puxando aqui. E, gente, a melhor coisa é tirar depois pra limpar, que é ó... Gente, olha só. Tudo que eu queria na minha vida? É tudo secreto na sua vida. Uma boneca de fazer penteados. Olha que legal que é atrás. E daí eu não tô fazendo o meu. Nem no meu. É, e nem no meu. Não, peraí. Não, peraí. Vamos abrir. Vamos abrir com tudo depois. Essa daí, realmente. Desde que a gente chegou aqui, né? Essa aqui, galera, é tipo um busto, né? Uma boneca pra... Tem de maquiagem, só que ela queria muito uma dessa de cabeleireiro. Por quê? Porque ela queria muito fazer. E, assim, tava sempre, sempre, bastante caro. Poxa, ela queria da Barbie, né? Que é a mais top, mais chique. Tava numa média de o quê? De 40? Não, a da Barbie é de 60 euros. Então, assim, era muito caro. E tem essas marcas, né, similares. Que aqui são bem famosas. Mas também são em torno de 35, 40 euros. E um dia eu fui no mercado, comprar coisa do dia a dia. Tipo, pão, como sempre. E eu cheguei na tal na promoção por 20 euros. Gente, tipo, é muito, né? Você gostou? Foi a vovó Margot que te deu. Como fala a vovó Margot? Gente, mas... Um pedaço aqui, ó. Ela quer abrir. Ela quer abrir. Eu tô encantada com essa boneca, ó. Eu acho que ela bebe mesmo e chora, ó. Porque ela tem uns furinhos na boca e nos olhos. Olha, depois o papai vai ter que abrir. Vai ter um monte de gurex aqui, tá bom? Então vamos encerrar. Galera, esse foi o nosso vídeo hoje de prendas de Natal. De prendas de Natal. Como a gente falou assim, não é pra ostentar nada. Porque a gente passou bastante coisa desse ano. Então a gente queria dar pra gente ir pra Valentina. Nossa família ajudou. A Valentina ligou um monte pra gente. Foi graças à tia, à avó, à bis. Então, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa dar em dobro pra vocês. E se você é novo no canal, se inscreve no canal. Porque a gente tem uma playlist de Natal desse ano. Foi muito legal. Foi o nosso primeiro ano aqui em Portugal. Então aqui tem vila de Natal. Tem bastante comidinha diferente que a gente achou legal. E assim, né? O nosso Natal hoje foi muito bom. E sempre o pai sempre ganha menos presente. Porque o pai trabalha pra gente e pra família, né? E assim mesmo. Vou deixar minha reclamação aqui em forma de indiretas, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quer rolar alguma coisa, amor? Não! Então, eu sou o Mu. Ela é a Mari. Uma argentina. Ela tá ali dentro. Até a próxima. Tchau!